E a Valvec está aqui para comunicar que remarcou os preços para baixo para você comprar o seu carro aproveitando a redução. E vem correndo que tem carro muito bom. Doblou 2021? Olha só, de R$ 88,900, Alex, por apenas R$ 84,990, com dois anos de garantia. E esse Logan? Logan 2019 Expressão 1.0 de R$ 52,900, por apenas R$ 49,990. Tem Palio? Tem Palio Sport 2013, de R$ 49,900, por apenas R$ 44,990. E a Crossfox? Crossfox Linda 2012, de R$ 49,990, por apenas R$ 44,990. Agora é só correr para cá, Luquinha, o endereço? Avenida Caramuru 771. E o telefone? 31030303. Gostou? Chama no WhatsApp e vem correndo.